No Brasil, não são raros os casos de pessoas que buscam os hospitais públicos, passam horas na fila de emergência e acabam voltando para casa sem conseguir atendimento. Para tentar melhorar essa realidade, a Justiça obrigou o município de Ubaporanga, em Minas Gerais, a colocar ponto eletrônico para os médicos do SUS. Neste vídeo que viralizou nas redes sociais, um pediatra foi cobrado na entrada do posto de saúde por faltar constantemente ao trabalho. Cheio de criança lá, doutor, com fé, passamos mal, compromisso que eu tenho com a saúde, rapaz. 20 pessoas que você atenderam lá, rapaz. 20 pessoas amadas, vamos conversar. O caso aconteceu em Ubaporanga, uma pequena cidade com cerca de 12 mil moradores. Na região leste de Minas Gerais, o município tem o posto e uma unidade do PSF, o Programa de Saúde da Família. O MPF recebeu denúncia sobre os atrasos e faltas dos médicos do SUS, que não cumpriam as 40 horas de jornada semanal, causando graves prejuízos para o atendimento à população. Com isso, o Ministério Público Federal recomendou à Prefeitura de Ubaporanga que efetuasse o controle de frequência por meio do registro eletrônico digital. O MPF argumentou que o ponto manual facilita omissões e fraudes nos registros de frequência e vai contra os princípios constitucionais de impessoalidade, moralidade e eficiência. Você tem um servidor público na função de saúde, que é uma função crítica, mas como todas as outras funções públicas, ele tem um regime de trabalho. Esse regime de trabalho, às vezes, tem que se adequar às idiosincrasias da profissão, sem problema, mas tem que ter um controle. Não dá para entender que o profissional, só o comportamento dele é suficiente para preservar a boa relação. Ele tem que saber que tem um serviço público acima dele, tem fiscalização, o cliente dele é o cidadão, que, em última instância, é quem está pagando pelos serviços dele. Essa pessoa tem que ter o serviço prestado, tem que ser bem atendida, tem que ter todo o cuidado devido. O MPF ajuizou uma ação civil pública contra a Prefeitura. A Justiça deu um prazo para o município implantar o relógio de ponto eletrônico de frequência dos servidores da saúde e também determinou a instalação em locais visíveis das unidades de saúde, de quadros que informem os horários de trabalho de todos os médicos e profissionais da área. Para que nós possamos cumprir essa sentença, nós precisamos fazer uma licitação, contratar uma empresa especializada para implantar a biometria. E as pequeninas prefeituras ficam com muita dificuldade, não só do lado financeiro, como também da parte do sistema operacional em si. Mas vamos cumprir essa decisão, pedir um prazo de cumprimento, pedir apenas um embargo declaratório para elastecer para seis meses. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL